A Délia é falsa? Não aguenta, mas coloca um pra trás da minha boca! Gente, coloca agora! Não aguento, gente, não aguento! Continua zoando, fofa! Mano, muito estranha essa história de Mateuzinho e Cacau ficarem com dois grupinhos. Não que a gente tenha um grupo, só que a gente se identifica. Ah, eu achei super estranho. Eu acho mais estranho Mateuzinho e Cacau do que também eu, pra você ter uma noção. Eu também acho, eu também acho. Eu fiquei, tipo, pensativa depois de Mateuzinho falar comigo que eu te falei, né? Se você for comigo?